Nada além Acreditando em tudo Que o amor mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor Só nos causa sofrimento e dor É melhor Bem melhor a ilusão Do amor Eu não quero e nem peço Para o meu coração Nada além De uma nova ilusão De uma nova ilusão Que só nos causa sofrimento e dor É melhor Que só nos causa sofrimento e dor Que só nos causa sofrimento e dor Tchau 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 Obrigado.